Olá pessoal, nós estamos aqui em Ribeirão Preto, na sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Ao meu lado, Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto. Nós estamos fazendo uma série de anúncios aqui, entre eles o Hora Marcada, tecnologia a serviço da saúde. Começando exatamente aqui em Ribeirão Preto, para levar para todo o estado de São Paulo. Agora, pelo seu celular, você faz e marca a sua hora no ambulatório mais próximo da sua residência. Começando aqui na sua cidade, Duarte Nogueira, em Ribeirão Preto. Também estamos entregando aqui a maquete e o início da obra do COPOM, o Centro de Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nesta região, cujas obras começam imediatamente. O nosso BAEP, Batalhão Especial da Polícia Militar, que já está no programa de treinamento, 264 policiais militares. E no próximo mês de novembro, eu estarei aqui de novo com você, para entregar o BAEP, promessa de campanha, que será cumprida agora. E, igualmente, da mesma maneira, o nosso Bom Prato, que autorizamos aqui a construção e a operação do segundo Bom Prato aqui em Ribeirão Preto. Boas notícias para Ribeirão, para um bom prefeito, que dirige com paixão a sociedade. É São Paulo avançando na saúde, na segurança pública, na geração de empregos, no desenvolvimento econômico, para fazer do nosso Estado um exemplo para todo o Brasil.